Olá meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês o SOS Pé na Bunda. Socorro Raiz, se tomei um pé na bunda em pleno Natal, em pleno Réveillon, o que que eu faço? Então esse vídeo é pra você que levou um fórum, que você terminou um relacionamento em plena época de festa. Vamos falar sobre esse assunto hoje? O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou co-especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também, é claro, se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, hoje é o dia do SOS, Raiz me ajuda, terminei meu relacionamento, ela terminou comigo ou ela me deu um fórum, ela tá desinteressada. O que que eu faço, Raiz? Pleno Natal, pleno Réveillon, eu vou ficar sozinho, eu vou reconquistar, eu reconquisto, não reconquisto? Então vamos falar sobre isso, mas antes de continuar, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, já se inscreva, tá? Ativa essas notificações aí, porque aqui tem vídeo novo todo santo dia. E lembrando vocês que amanhã, quarta-feira, dia 23, meio-dia, tem live pra vocês. Aonde vai ser essa live, Raiz? Lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês, vai ser uma live de tira dúvidas, tá? E, gente, não perca, tá? Porque eu preparei uma surpresa muito boa pra vocês, tá? E eu só vou revelar lá na live. Então ativa a notificação aí pra você não perder e compartilha. E me segue lá no Instagram, senão vocês não vão ficar de fora, viu? É meio-dia, quarta-feira, dia 23. Então vamos falar sobre esse assunto tão sofrido, né, Raiz? O que eu faço que eu levei um pé na bunda pleno fim de ano? Primeira coisa, gente, como eu sempre falo pra vocês, o luto, ele é inevitável, sabe? Então chora, tá? Chorar é normal, é extremamente compreensivo. Não precisa ter vergonha, tá? Olha, tô sofrendo, tá? Coloca uma moda se for preciso. Ok, sertanejo doído. Toma uns goró pra você ficar ruim mesmo. Porque, gente, tem que ficar ruim pra você sofrer. Tudo que você tem que sofrer ali de uma vez só, pra o outro dia você acordar zero, tá? Eu era muito assim. Eu tinha só um dia, gente. Eu ficava um dia super mal mesmo, assim, chorava, sabe? Escutava minhas músicas sertanejas, sabe? Sofria ali, igual a condenada, na noite ali, ó. O dia que eu terminava o relacionamento. No outro dia, né, eu já tava na balada, eu já tava curtindo minha vida, já tava com vários contatinhos, entendeu? Então é assim que você tem que fazer. Porque aí quando a pessoa falar assim, nossa, você nem sofreu, você já tá com outra. Mas eu falo assim, colega, o que eu tinha pra sofrer, eu já sofri. Próximo, beleza? Então segue a risca, isso aí que funciona, tá? Então nada como o sofrimento. Passou isso, você tá pronto pra outro. Então não precisa ter medo, tá? Passa por esse luto, chora e depois segue o bairro. Segunda dica, tá? Se for necessário, dê um tempo de rede social. Dá uma desativada no teu perfil, isso também é excelente pra gerar curiosidade, principalmente na ex, tá? É excelente pra gerar curiosidade. E também pra você dar uma desintoxicada. Porque nessa época, todos os ex, gente, gostam de postar em direta. Nunca vi um negócio, tanto que é engraçado. Parece que na hora que você vem em direta, que você entra no Instagram da pessoa, você sabe que não terminou. Porque pagou as fotos tudo, né? Depois volta, fica aquela coisa mais feia do mundo, né? Posta de novo a foto com a pessoa, coloca lá que tá casado de novo. Chega a ser feio, né? Casado, namorando. Então, dá uma desativada das suas redes sociais aí, uns dois, três dias. Só pra você fazer um detox e também gerar um pouco de curiosidade, tá? Não stalkeia a sua ex. Nada de criar fake pra ficar stalkeando os outros aí, pelo amor de Deus. Pode ficar procurando coisa que você não perdeu, tá? Então, nada de redes sociais, pelo menos por um tempo. Se for postar, gente, posta que você tá feliz, tá? Posta coisas boas, momento em família, aproveita que tá em época de festa, momento em família, uma viagem. Se você arrumando as malas pra pessoa ficar curiosa, pensando pra onde você vai, tá? Então, fica esperto com isso aí. A terceira dica, gente, é pra você ficar perto de quem realmente ama você, quem realmente te valoriza, tá? Escuta, escute as pessoas que realmente se importam com você. Nessa época, gente, a gente vê quem realmente gosta da gente, quem realmente fica do nosso lado. Principalmente, a gente termina relacionamento. Porque, geralmente, quando a gente tá dentro do relacionamento, a gente se afasta dos amigos, a gente se afasta da família. E aí, quando a gente termina, são os primeiros que dão lá o colo pra você chorar. Então, devalorei essas pessoas. Fique perto dessas pessoas. Porque você vai, provavelmente, se sentir muito bem. Tem nada melhor colinho de mamãe quando você tá sofrendo. Mamãe, faz aquela comidinha gostosa pra agradar o filho. Né? Mamãe, faz um carinho. Faça o Natal com a sua família. Faça o Ano doco com os seus amigos. Aproveite a sua vida, porque a vida tá passando. Então, para de sofrer. A quarta dica, gente, é pra você tomar um banho de autoestima, tá? Mude o seu visual, tem. Esses dias, uma pessoa me mandou mensagem, tá no meu Instagram, falando, ai, porque minha ex terminou comigo, cortou o cabelo, pintou o cabelo. Falei, ótimo! Gente, tem nada melhor. Todo termo de relacionamento, dá uma mudada no cabelo, sabe? Compra roupa nova, compra um perfume novo, se arrume, fica bonito, cheiroso, gostoso, sai pra querendo as mulherzadas aí. Gente, funciona. Você vai... Gente, quando você tá com autoestima lá em cima, nada te derruba. O resto é batata, tá? A quinta dica é pra você voltar a frequentar os lugares que você antigamente gostava de ir. É, provavelmente, quando a gente começa a namorar, como eu falei pra vocês, a gente se afasta das pessoas e também, às vezes, a gente para de frequentar alguns lugares, que são lugares que a gente gosta de ir, gosta de frequentar, até porque, às vezes, não convina com um relacionamento, não é um ambiente muito assim, né, de casal, e aí você começa a evitar esses lugares. Então, volte a frequentar esses lugares que você gosta, tá? Se você gosta de viajar, viaja. Lembra, não faz nada que te lembra a ex, não, tá? Se for um lugar que te lembra, ela não vai. Se for um lugar que você vai encontrar com ela, não vai, porque ela sabe que você vai estar lá. E aí, o que que acontece? Você não vai, ela fica lá. Aí, onde será que o fulano foi? Cadê esse fulano? Tá? Vai despertar também curiosidade. Isso é bom para quem quer reconquistar. Se não, gente, ó, larga pra lá, tá? A sexta dica, gente, é que como nós estamos aí, virada de ano, né, ano novo, vida nova, então, comece algo novo. Pega aquele projeto que você tinha, que você engavetou, porque não dava, porque o relacionamento não permitia, ou porque você estava sem tempo, ou porque estava sem dinheiro, mas pega esse, essa coisa que você engavetou, uma coisa que você deseja faz muito tempo, um curso, um, alguma coisa, e comece. Aproveita que o ano está começando, que agora é, até dieta, adoro, né? Todo começo de ano é assim, a gente coloca metas, né? Vamos fazer dieta. Inclusive, eu falei para o meu marido, bora fazer dieta, porque o negócio está feio, eu quero ir para o Brasil ano que vem, magrinha. Então, sabe aquele negócio que você está querendo fazer, que não faz, porque acha que não está na hora? Começa agora, no começo do ano, tá? Mira aquele foco, né? Mira a meta, e vai naquele foco, até você conseguir. Então, é a melhor fase, se você tiver terminado, ano novo, sabe? A melhor época para você deixar tudo para trás e começar tudo do zero, lindo, maravilhoso, perfeito, do jeito que você sempre quis. Se colocando em primeiro lugar, se amando, se valorizando, colocando a sua autoestima lá em cima, a sua autoconfiança em dias, porque é a chave, sabe? É a fórmula mágica que você está procurando para começar o seu ano de 2021 com o pé direito, tá? Então, comece isso, tá? E outra coisa, vem a sétima dica, que é você mudar a sua rotina. Por quê, gente? Ninguém gosta de rotina, né? Até porque quando a gente está em relacionamento, a gente vive uma rotina. Mude a sua rotina. Se você tem o costume de fazer academia de manhã, se você preferir passar para tarde ou vice-versa, sabe? Ou se você gosta de dormir um tanto mais, muda a sua rotina, tá? Porque, como eu falei, ano novo, coisas novas, tá? E por último, a minha oitava dica para você, tá? Para esse SOS, o pé na bunda de hoje, é para você ser feliz, tá? Não permita que um término de relacionamento, fim de ano, te coloque para baixo, que te deixe triste, sabe? e que te impeça de recomeçar. Gente, seja feliz. Aproveite as novas oportunidades que a vida está te dando. Às vezes é ruim hoje, mas vai ser muito melhor amanhã. Se não era para dar certo aqui, é porque vai dar certo depois. Combinado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, aquele joinha aqui para mim. Compartilhe a gente com o pessoal, pede para o pessoal se inscrever. Não se esquece, live amanhã, dia 23, meio-dia, horário do almoço, hein? Os horários do almoço para todo mundo acompanhar. Meio-dia, no meu Instagram, eu tenho uma surpresa para você. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.